Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do processo que o Elon Musk está movendo contra a Google e outras empresas de mídia por conta do GARMI, que é a Global Alliance for Responsible Media. É uma iniciativa de um grupo de ONGs esquerdistas que quer, supostamente, segundo eles dizem, garantir que as pessoas só vão anunciar em mídias que são responsáveis. E o que são mídias responsáveis? Aquelas que obedecem ao governo e censuram tudo o que o governo não quer. Censuram opiniões de socordantes, censuram pessoas que criticam o governo, censuram pessoas que criticam a esquerda. E o X não é considerado uma mídia responsável, segundo essa organização, e por isso estaria sofrendo um boicote de anunciantes feitos por essas empresas. Bom, eu vou falar sobre o que o Elon Musk está fazendo e eu vou falar também porque eu acho que é besteira ele estar fazendo isso. No final das contas, esse pessoal aqui não tem uma vida muito longa, não. O X é hoje a grande plataforma para anúncio e o pessoal que se abre mão de anunciar no X simplesmente está perdendo dinheiro, né? Essa notícia foi sugerida por Au Au Au, Eu Sou Feroz, Olavo Assombra USP e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Linda e a Karino, que é a CEO do Twitter, né? Ela deixou uma mensagem aqui no Twitter falando justamente sobre como o X está sendo boicotado na hora da propaganda, né? Várias empresas não querem anunciar no X e estão dizendo, a alegação é justamente desse grupo, a Global Alliance for Responsible Media, né? Então, veja, eu sou um cara voluntarista. Eu acho que é direito das pessoas anunciarem onde querem. Se a empresa não quer botar anúncio no X, ela não é obrigada a botar anúncio no X, né? Ela tem que ser convencida de que vale a pena botar anúncio no X. Agora, o que acontece nesses casos, muitas vezes, a gente sabe que é uma pressão muito grande, né? Os departamentos de marketing são muito à esquerda. Pessoal que faz marketing aqui no Brasil, olha só, para você. Você conhece alguém que faz marketing, amigo seu que faz marketing? Pois é, você sabe o que eu estou falando. É todo mundo de esquerda aqui no Brasil, né? Então, no mundo todo tem isso. Então, esse pessoal coopta essas empresas para dizer que não, que só vamos anunciar em plataformas responsáveis. Plataformas responsáveis é o Google e o Facebook. Por quê? Porque baixam a cabeça para o governo. Porque censuram qualquer coisa que o governo queira que seja censurado. É o grande problema que o Elon Musk resolveu no X, né? Ele expôs isso com os Twitter files, né? Mostrando justamente o quanto que tinha, né? Eu sempre falei isso aqui, eu sempre falei. Essas plataformas, o pessoal achava que não, é porque tem gente esquerdista dentro do Google, tem gente esquerdista dentro do Facebook. E, bom, tem gente esquerdista nessas plataformas, sim, tá? Essas plataformas, todas elas ficam ali na região da Califórnia. É uma área extremamente esquerdista. Só tem esquerdista lá dentro. Mas não é isso que era o problema. Por quê? Porque essas plataformas, antes de mais nada, querem lucrar, né? Então, elas têm interesse em atender a maior parte do público, no final das contas. O cara lá do Google ou do Facebook, na hora da escolha dele, ele falava assim, ah, vou, a minha convicção política aqui, vou tirar o político tal, ou vou ter um contra-cheque maior com o meu bônus de desempenho aqui no final do ano. O cara escolhe o bônus de desempenho todas as vezes, meu amigo. Política é uma coisa importante, mas não é tão importante assim no final das contas, na vida de todo mundo. Então, esse nunca foi o problema. Qual que é o problema? O problema sempre foi o governo. O governo pedindo para as plataformas censurarem coisas. Como eu já expliquei para vocês, os governos, de forma geral, principalmente o pessoal da esquerda, está desesperado. Está desesperado porque sabe que está perdendo o controle completo da sociedade, porque o mecanismo fácil do discurso de palavras de ordem fáceis, que a esquerda sempre usou com muito sucesso, simplesmente não funciona no ambiente de informação descentralizada e distribuída. Então, o truquezinho barato que funcionava antes não está funcionando mais. Aí, como é que eles querem resolver isso? Eles querem resolver isso com base na censura. Eles acham que controlando os algoritmos das plataformas para direcionar para a esquerda as coisas vai resolver alguma coisa. Não vai, tá? Eu já avisei vocês que não vai resolver nada. Porque o que muda nessa história é justamente a capacidade das pessoas de conversar, de interagir umas com as outras. Algoritmo, esse pessoal acha que é o algoritmo que sugere vídeos e que as pessoas... Meu amigo, quando sugerem um vídeo que eu não quero, eu fecho o vídeo e escolho outro. Não tem esse negócio de algoritmo mudar alguma coisa. O algoritmo é a coisa menos importante do mundo, né? O algoritmo do YouTube que, por exemplo, sugere um vídeo depois do outro, o algoritmo do X que sugere as postagens ali depois... Cara, se é uma postagem que eu não gosto, eu vou lá e bloqueio na hora, né? Quando aparece coisa esquerdista, quando aparece coisa russete, na hora eu bloqueio, nem penso duas vezes. E aí, justamente por conta de... O que interessa é isso, é que você faz o seu caminho na rede social. É isso que esse pessoal não entendeu, né? Eles ainda acham que vão controlar a coisa com censura. E aí, o que que estavam fazendo? Como a gente viu no Twitter Files, tava uma grande mistureba do governo. O governo botava agentes pra censurar as coisas. Não só o governo brasileiro, o governo americano também fazia isso. E continua fazendo na Meta, no Google, nessas outras coisas todas. Só não consegue mais fazer no X, né? E por isso, esse pessoal tá chateado. Eles querem que o Elon Musk perca dinheiro. Eles querem retomar o X, porque eles não conseguem fazer isso. O X é hoje a plataforma mais importante, até por conta da liberdade de expressão. Todo mundo prefere falar numa plataforma com liberdade de expressão, né? E veja, a liberdade de expressão no X não é absoluta, não é qualquer coisa que você possa falar, mas é muito significativa. É bastante significativa. E o que que tá acontecendo esse ano? Esse ano tem eleições. Tem eleições aqui no Brasil, mas aquelas eleições aqui no Brasil são eleições de prefeitura, não é muito importante. Mas tem eleições lá nos Estados Unidos. Então lá o pessoal tá violentíssimo com isso. Por quê? Porque eles querem empurrar lixo da esquerda nas redes sociais pra tentar modificar as eleições. E o X não tá contribuindo. E o X é a principal plataforma. Então esse pessoal organizou esse grupo aqui, que é lógico que tem um governo por trás disso, e estão cooptando grandes empresas pra não anunciar no X e não anunciar no Rumble também, né? O pessoal colocou aqui o Chris Pavlovsky, que é do Rumble, tá fazendo a mesma coisa. Acabou que os dois entraram nessa justiça, entraram nessa ação contra essas empresas, alegando cartel, né? Olha só, eu não sei exatamente qual é a base do processo do Elon Musk. Eu não sei que tipo de prática que eles estão fazendo que seria desleal. Porque como eu disse, do ponto de vista da ética libertária e da maior parte da legislação, a pessoa só anuncia onde ela quiser. Então se ela quiser criar uma associação e, ah, não, só vou anunciar nas empresas que cumprirem tal coisa, é direito delas. Agora, por que eu digo isso também com maior tranquilidade, que isso não é uma coisa de longo prazo? É a mesma situação do Sleeping Giants. O Sleeping Giants fazia a mesma coisa, né? Não porque vamos censurar, não sei o que lá. E eu avisei pra vocês, isso não dura, isso não é escalonável, isso tem um alcance limitado. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, as empresas que hoje estão nesse garme aqui, elas vão perceber uma coisa. Elas estão jogando dinheiro fora no Facebook, estão jogando dinheiro fora no Google, e onde elas podiam estar ganhando dinheiro? Que é no Twitter, elas não estão anunciando. Ou seja, no final das contas, elas estão perdendo dinheiro, né? O livre mercado é bom por conta disso. No final das coisas, as contas... É por isso que o livre mercado é bom. O livre mercado não é racista, não é homofóbico, não é contra nada. O livre mercado, se tem dinheiro, as pessoas vão lá. E essa é exatamente a situação. Essas empresas estão abrindo mão de anunciar em um lugar em que os anúncios teriam uma grande eficácia, lá no Twitter, e estão anunciando em outros lugares, estão perdendo dinheiro nisso daí. Num primeiro momento, pode parecer uma coisa bacana, até porque, como eu disse, tem dedo do governo nisso daqui. O pessoal está forçando essas empresas nesse sentido. Por isso que eu acho que talvez tenha algum mérito essa ação do Elon Musk aqui, né? Mas, no final das contas, essas empresas, se for pelas empresas mesmo, elas podem até entrar no primeiro momento, mas rapidamente vão perceber que estão perdendo dinheiro e vão voltar a anunciar no X. Pode dar um problema para o X no primeiro momento. É o que eu falei. A mesma coisa que aconteceu com o Sleeping Giants, né? É lógico que teve muita gente que perdeu dinheiro com o Sleeping Giants, que foi cancelado, que teve problema e coisa e tal, mas hoje em dia já é difícil eles conseguirem cancelar alguém, porque, no final das contas, o pessoal percebe que, caramba, eu vou deixar ele anunciar para o pessoal da direita, é a maior parte do público consumidor no Brasil, porque a esquerda no Brasil é o pessoal que não tem dinheiro ou então aquela pequena elite aristocrática, socialista, riquíssima. É muito rica, mas não são muitas pessoas. Então, a empresa estaria abrindo mão da maior parte do público consumidor, que é o pessoal que tem algum dinheiro e tem grandes números, que é o pessoal da direita. Ou seja, a empresa estaria abrindo mão da principal, do filé mignon dos anúncios no Brasil excluindo a direita. Então, acaba que eles não vão fazer isso. Eles rapidamente pararam com essa história. Simplesmente não foi a lugar nenhum o tal Sleeping Giants. As últimas campanhas que eles fizeram para tentar bloquear alguma coisa resultaram em um grande nada. Agora estão fazendo esse garme aqui. De novo, eu não sei a base jurídica que o Elon Musk está usando aqui, mas o que eu falo é isso. Em princípio, isso aqui não fere a ética e a liberdade. Se as pessoas quiserem fazer uma associação dessa, elas vão estar perdendo dinheiro. É igual o idiota que abre um bar e fala, não pode entrar gente do tipo XYZ no meu bar. O cara é preconceituoso. Não pode entrar porque eu não gosto. Esse cara vai perder dinheiro. Vai acabar perdendo dinheiro porque vai ter outros bares ao lado que vão aceitar essas pessoas, vão ganhar mais dinheiro que ele, vai acabar com um bar vazio lá. Então, no final das contas, é uma besteira esse tipo de coisa. Isso se corrige naturalmente pelo livre mercado. Mas não sei. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. O Elon Musk deve ter os motivos legais para fazer isso. Certamente ele está bem assessorado por advogados ali. Curiosamente, aqui no Brasil também, o próprio Sleeping Giant tentou cancelar o Twitter. Lembra? Falou, não, que tem que parar de ter anúncio no Twitter e não sei o que lá e coisa e tal, porque o Elon Musk é sei lá o que, não sei o que lá. De novo, ninguém aderiu a essa campanha. Por quê? Porque ficou até com medo. Sabe que se aderir a essa campanha, o pessoal da direita ia fazer boicote em qualquer empresa que aderisse a essa campanha. Aliás, está na hora de a gente saber quais foram as empresas que aderiram a isso daqui. Tem aqui quais são as empresas? Cadê as empresas? Agências e parceiros. Repara que eles estão bem mais espertos do que com o Sleeping Giants. Eles já não estão botando o nome das marcas, porque eles sabem que se botar o nome da marca que está apoiando esse troço aqui, mas a gente tem que saber, pô. Tem que saber quem são as marcas que estão por trás disso. Eu quero saber aqui cadê marcas. Não, serve influencers também. Cadê os influencers? Quem são os influencers que estão aqui? Caramba, não tem nada. Eles não botam informação de ninguém, porque eles sabem que vão sofrer boicote. Olha só que coisa impressionante. Mas eu tenho certeza que alguém vai conseguir a lista das empresas que estão entrando nesse negócio aqui para a gente boicotar essas empresas. Evidentemente que temos que fazer isso. Enfim, está aqui também a Liga de TVs aqui no Brasil dizendo que o Twitter virou a casa da pirataria. Esse pessoal é muito enrustido, meu amor. Eu vou te falar um negócio. Desde quando casa da pirataria, pô? É difícil pra caramba fazer qualquer coisa. Qualquer coisinha da DCMA lá, DMCA, da Takedown por Direito Autoral, pô. No YouTube também não consegue fazer nada. É uma merda isso. E aqui o Elon Musk está lembrando também o problema do Estado Policial. Mas eu quero dar uma coisa para você. Eu acho que isso aqui é falso. Vou falar um negócio para você. Eu acho que isso aqui é falso. Na boa. Me recuso a acreditar que a polícia britânica seja tão burra, mas tão burra, a ponto de achar que consegue processar pessoas por um meme e coisa e tal. O que eu acho que eles fazem aqui é tentar botar medo nas pessoas. Isso daqui, eu não duvido nada. Foi gravado de propósito pela polícia para intimidar as pessoas, para dizer, olha, se você postar meme, nós podemos chegar na sua casa e coisa e tal. Porque eles sabem que não tem como fazer isso. É uma gama muito grande de pessoas. Aposto para você. Quem divulgou essa imagem aqui é parceiro da polícia. Por mais que esteja falando que não, que não sei o que lá, que é absurdo e não sei o que lá, isso daqui é todo mundo parceiro. Estão fazendo isso para botar medo nas pessoas. Não faz sentido isso. Não tem lógica nenhuma. É o que eu falo para vocês. A polícia não consegue fazer esse controle a não ser pelo medo. Botar medo nas pessoas, isso sim eles conseguem. O Elon Musk ainda brincou com isso daqui, que em 2030, quando você fizer um comentário que o governo inglês não goste, vai ser pena de morte, coisa e tal. É, mas eu acho que isso daqui é para tentar botar medo nas pessoas, mesmo no final das contas, eles não sabem o dano que eles estão causando. Porque isso, o medo, hoje em dia, acaba extravasando de outra forma em descontentamento contra o governo. No final das contas, o anarcocapitalismo ganha de qualquer lado. Se o governo faz essa apagaiada de tentar botar medo nas pessoas, ele perde. Se ele não faz isso, ele perde também. É excelente. Libertarianismo não tem como perder esse jogo. Só temos como ganhar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.